Opa galera, eu sou o Canto, que é o novo vídeo pra vocês, dessa vez o novo vídeo de Dragon Ball Survival! E galera, nesse vídeo de Dragon Ball eu vou dizer pra vocês as minhas evoluções aqui na série, que foi basicamente evoluções grandes, muito grandes, que eu já posso dizer pra vocês que eu tô muito mais forte a nível de conseguir derrotar o Hadith, pelo menos o Hadith eu acho que eu tô forte, ali eu já tô vendo o que eu queria, o planeta do senhor caiu, pra mim aprender técnicas e ficar mais forte ainda, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tô com 31 de Strange, tô com 22 de Defesa, 61 de Call, tô upando muito na minha vida, tô com 18 de Will, eu não vou usar muito, tô com 51 de MND, tô com 35 de SPI, então eu já tô muito mais forte e também eu consigo outra coisa, eu consegui já desbloquear mais do meu potencial, aqui ó, meu potencial agora vai até aqui, então já mostra que eu tô bem mais forte e agora eu consigo voar também, então isso mostra que a gente tá mais forte, eu também aprendi o Kamehameha, que eu posso lançar ele aqui ó, pá, e ó, ele tá muito grande já, tá, então eu já mostrei pra vocês que eu evoluí, deixa eu cair aqui embaixo agora, eu quero mostrar pra vocês se eu consigo derrotar alguns, algum desses bichos aqui, véi, e eu acho que não, eu sinceramente acho que não, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver, é, não tem nada o que eu fazer, eu preciso só derrotar, tipo, eles são muito fortes juntos, assim, fortes, tipo, nível muito forte, deixa eu carregar aqui, tá, aqui, eu andei sozinho aqui, que eu acho que ninguém vai vir nele, aqui, e, calma, e vamo, eu lanço o Kamehameha, e veio, veio bastante, veio bastante, veio bastante, desviei, calma, quero ver se já consigo derrotar um deles, e, vamo, pula, vai nele, ele, ele, vai lançar muito alto, velho, no mundo, deixa eu, vou lançar outro Kamehameha, e, vamo, Kamehameha, toma, vixi, passou, passou, deixa eu ir de novo, vamo, 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 ó, ó, hum, ó o filho que ele me tira, véi, esses bichos tão fortes, esses bichos tão fortes, calma, desvia, e tem três, tá, eu vou fugir, eu vou fugir, é o melhor a se fazer, que eu tenho que fugir, o planeta do Sr. Kaiô, o planeta do Sr. Kaiô, que lá vai ser o melhor a se fazer, aqui, isso, tá, eles não vieram, não vieram atrás, que aqui, eu já vou poder me curar, então, que acaba com a minha serpente, e aqui, é o planeta do Sr. Kaiô, pronto, consegui, estamos no planeta do Sr. Kaiô, o Sr. Kaiô ensina até que bastante coisa pra gente, só não sei o que que ele ensina direito, então, vamo ver aqui, Sr. Kaiô, hum, ele me ensina, é Spirit Bomb, só que não tem o DB, velho, seria da hora, eita, calma aí, travou, 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 galera, calma aí, voltou, isso, aí, tá, Learn Skills, Kaiô Ken, véi, eu preciso, eu vou prender o Kaiô Ken, esse que puxa aqui, véi, ó, show, o Pao Kaiô Ken, upei, upei o Kaiô Ken, agora, eu acho que eu, eu não sei se eu vou conseguir usar, porque eu tô com muita pouca vida, eu vou procurar alguma coisa pra comer na casa do Sr. Kaiô, véi, é o jeito, mano, esse tem, tá, aqui tem uma cama, aqui tem duas camas, uma deve ser do macaco, então, é, uma deve ser do macaco, tá, eu vou procurar aqui, galera, ele tinha sem zubim aqui, velho, que bom, ele tinha nesse baú aqui, que só tinha sem zubim, brinquei, realmente que pareça, tinha sem zubim, certo, eu não tava guardar muita coisa, né, mas ele conheceu o Kamisama, então, eu aprendi o Kaiô Ken, agora, o certo seria usá-lo, véi, vamo lá, galera, vamo usar o Kaiô Ken, pra ver como que a gente fica, vamo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá, eu não sei quantas vezes foi, deve ter sido, tipo, duas vezes, eu vou, calma, nossa, meu dano aumentou muito, meu dano tá aumentando muito, calma, nossa, nossa, já deve estar, tipo, oito vezes, assim, nossa, e eu não tô perdendo toda a vida, foi, eu acho que eu cheguei no meu limite, e agora, eu acho que eu consigo enfrentar os caras lá com o seis zubim, velho, mano, velho, se eu conseguir enfrentar os demônios, eu tô muito, olha isso, eu tô vermelhão, velho, eu tô muito bufado, eu tô muito bufado, por coisas, ó, já vou começar com o Kamisama errar, não perco por esperar, vamo, deixa eu começar o seis zubim aqui, ó, tô dando 61 de dano, velho, o meu Kamisama errar, não dava isso nem a pau, velho, nossa, foi, não me deu tanto dano, não era pra dar, mano, eu tô dando muito mais dano do que eu deveria, dando muito mais dano do que eu deveria, só de saber disso, já é incrível o quanto o Kaioken consegue me ajudar pra ficar mais forte, quanto o Kaioken me deixa mais forte, pra, mano, que é tipo, meu objetivo é ser, nossa, ele veio de mim, calma, calma, mano, eu consigo, eu consigo vencer deles aí, tipo, eu consigo, mas eu morro, calma, deixa eu subir aqui, eles estão subindo atrás de mim, eu consigo subir pro senhor Kaiô, deixa eu desativar o Kaioken, mano, eu quase morri, velho, quase que eu morro, mano, mas o Kaioken me salvou, o Kaioken me salvou muito, que eu teria morrido ali de primeira, se não fosse o Kaioken, eu comi todos os zubins, eu admito que é o Kaioken que também me salvou, e agora eu preciso voltar pra terra pra ser vivido, eu preciso voltar pra terra, já pra mostrar pra vocês que eu tô forte, né, eita, eita, tem cara aqui? Sério? Mano, não tem como eu passar, eu vou passar por aqui, que eu acho que aqui dá pra passar, isso, aqui vai, aqui vai, então vamo, vambora, ó, agora a gente precisa voltar pro céu, é, não, pro céu não, pra aquele lugar lá, e voltar pra terra e derrotar o Hadith, é isso que a gente precisa fazer agora, então vamo, vamo lá, deixa eu já começar a correr aqui, e eu vejo vocês na terra, galera, eu já volto, pronto, galera, tô chegando, tô chegando, eu já peguei meu radar aqui, que, né, tava no chão por aí, onde o Hadith tava, cheguei, isso, é, cheguei em casa, finalmente, falta três minutos pra eu começar a conseguir usar o Kaioken, isso, consegui as carnes, agora vamo, vamo enfrentar o Hadith, sem Kaioken mesmo, que eu acho que eu não, ah, eu vou testar minha força aqui, meu robô, calma, vai, 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 eita, pera, 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 isso, ele já, ele já veio pra cima, então vamo, então, vamo, então, nossa, eu tô muito mais forte, eu, eu, eu tô muito mais, eu tô muito mais forte que antigamente, galera, eu já percebi isso, eu tô muito mais forte que antigamente, antigamente eu não tinha esse nível de força que eu tô agora, então, acho que agora o Hadith não vai dar conta de mim, assim, ó, ó, Hadith, você não é mais nada, velho, você não é mais nada pra mim, mano, eu tô muito mais forte, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, efetiva, vai dar 100, tá, tenta vir pra 100, então vai, ó, o que a gente vai fazer agora, vamos, pelo bem de todos, eu já tô com as carnes aqui, já, agora a gente voa, ele tá caindo no meio, ó, vai, tá, é, meu will não é muito forte, já falei isso, né, deixa eu acabar com todos eles, então, de uma vez só, mano, não vou perdoar ninguém, velho, nossa, toma, 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 já toma, isso, pronto, acabei com eles, vamo pro proteger, e agora eu preciso derrotar o Nap e o Vegeta, galera, mas isso aí é bom, vou esperar um pouquinho, pra ver se meu caiu, é, vai, eu vou sem caiu, caiu, não, foi, foi, oi, tá rodando, toma, tá, ele desviou, tá, você é fácil, você é facinho, que eu tô ligado, essa não é páreo, calma, esse cara é fácil, esse cara eu vou derrotar com o meu Kamehameha, o Vegeta eu acho que já vou precisar do, toma, toma, tá, não derrotei o meu Kamehameha, então, toma, e já, foi, foi pra vala, vamo lá, caraca, já foi pra cima, Tá, esse é mais forte, que eu tô ligado Caraca, ele lança várias Toma Eu fico esperto Mano, galera Eu vou pra cima dele, eu vou pra cima dele com tudo Toma Toma Já sei, vou ousar, vou ousar, galera O corpo ficou vermelho Mano, agora você... Velho Nossa Toma Já toma Mano, você... Para pra mim, velho Toma Consegui Mano, derrotei eles, galera Agora o que a gente vai fazer Pra proteger Agora a gente tem que ocupar na MEC, galera Ativar isso Foi Vamos pra na MEC Que lá vai ter mais coisa Ok On Select E vamos Tamo E na MEC Tamo e na MEC Tamo e na MEC Mano Agora a gente tá muito mais forte Do que qualquer... Eita, pega O que é isso aqui? Agora não Agora não Tá A gente tá muito forte agora E eu acho que tipo Ninguém na MEC para a gente Só Acho que o Freezer Freezer Soldier Vamos lá Eu acho que eles são nível do Hadith Assim São nível do Hadith Então eles são fracos Vamos subir aqui Mano, eu não acredito que esse cara aqui... Eita Tá, o problema é que são vários ataques aqui, né Toma Tá É, eles são até que fortinhos Só até que fortinhos Calma Toma Agora tem a evolução que eu me errar Desviei Foi Deixa eu... Tá, não tenho como ativar o Qualquer ainda 5 segundos Tenho como agora Sai Dá licença Tá, o Dilossauro é só um ataque fortinho Calma Ativa Foi Foi, 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 foi Cadê? Mano Agora eu quero ver esses caras me derrotar, né O Kaioken é muito útil, mano Isso aqui ele nem tá no máximo, velho Mano, quando ele tiver no máximo E eu tiver no máximo do meu poder com ele Mano, vai ser muito bom, velho Calma Nossa, nossa, nossa Nossa, velho Muita explosão Calma 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 Agora esse ataque de que chato, velho Já toma Já toma Já toma Já toma Olha isso Pelo amor de Deus Mano, é capaz deles se matarem, velho Eu vou comprar um ataque de que? Calma Calma Eles não me dão dono direito, velho O Kaioken me dá mais dono que eles Foi É Eu vou parar por aqui, galera Eu acho que eu já tô avançando muito a saga Então, se vocês gostarem e querem mais o Dragon Ball Deixa o like aí Que eu vi que no último vídeo vocês deixaram bastante like Então, é isso Se vocês querem mais Comenta aí Porque eu vou trazer Então, falou Foi E tchau E tchau